No programa de hoje você vai ver como foi o ato do dia 10 no centro de São Paulo. Vai conferir a vitória da APESP contra as escolas cívico-militares. E vai conhecer um filme chamado Escola Sem Sentido. Acompanhe. No dia 10 de outubro a APESP realizou um ato aqui na Praça da República em frente à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Na parte da manhã foi realizado o CR, Conselho Estadual de Representantes na sede da Academia Paulista de Letras. A reunião foi coordenada pelo vice-presidente em exercício Fábio Moraes, que contou com a presença da deputada eleita professora Bebel. Hoje foi um CR muito importante, que é um conselho de representantes de todo o Estado de São Paulo, que traz a demanda que tem em cada um dos 645 municípios, que traz a voz das escolas e dos professores aqui para São Paulo. E nós teremos uma série de encaminhamentos. Primeiro, reforçar e fortalecer a luta contra o desemprego. O governo do Estado soltou uma portaria que demite e coloca para trás, no processo de atribuição de aulas do ano que vem, 40 mil professores. E nós não vamos aceitar. Por quê? Porque São Paulo já não cumpriu este ano professores em todas as salas de aula. Como é que o Estado mais rico do país vai demitir 40 mil professores para o início do ano que vem? Então, não vamos aceitar. Nós vamos para a rua, nós vamos procurar os tribunais, nós vamos forçar uma reunião com o governo do Estado para garantir emprego e atribuição com transparência. O ato marcou a decisão da APOSP de lutar por uma carreira justa, por melhores condições de trabalho, por garantia de emprego e por respeito aos direitos de todos. Nesse ato, a gente quer que o governo suspenda a demissão de 40 mil professores até o final de dezembro, que é aquele chamado categoria O. Por quê? Se a gente tem esse número enorme de professores que são contratados temporariamente, que são os O, é porque o governo não fez concurso. Quando oferece concurso é para 15 mil, quando nós temos quase 100 mil professores admitidos em caráter temporário. Então, o que a gente quer é que suspenda essa demissão, que recontrate até dar tempo de fazer o concurso e a gente poder dar dignidade aí de contratação para os professores. Os participantes do ato, juntamente com alguns diretores da APOSP, decidiram criar uma comissão para conversar com o secretário da Educação, mas não foram recebidos aqui na Secretaria. A gente quer uma comissão de forma pacífica, tão somente para a gente poder saber da situação que vai ficar dos professores, 40 mil serão demitidos. Essa é a questão. Ninguém quer derrubar portão, ninguém quer quebrar nada, ninguém quer agredir ninguém. Por quê? Porque nós temos que sair daqui com alguma coisa. Agora o que não pode é tratar a gente dessa forma. Olha, é lamentável que os professores tenham se mobilizado hoje e a Secretaria da Educação tenha se negado a receber uma comissão que seja para tratar da possível demissão de 40 mil professores hoje, que terão seus contratos extintos, caso não haja uma mudança na legislação e que permita a prorrogação desses contratos. É lamentável, porque hoje é notório que a rede pública já se ressente da falta de professores e professoras. E aí, desses professores que estão na rede, 40 mil, estando sujeitos a serem demitidos, é lamentável que a Secretaria tome esse posicionamento de se negar a receber a nossa entidade. Os participantes decidiram fazer uma grande mobilização com passeata no dia 15, dia do professor, e que nós veremos no próximo programa. Na semana passada, a APOSP obteve uma vitória jurídica contra a implantação das escolas cívico-militares em São Paulo. Nós conversamos com o advogado e assessor da diretoria, César Pimentel. Então, nós conseguimos uma decisão do órgão especial do Tribunal de Justiça, que são os 25 desembargadores mais antigos lá do tribunal, que declarou inconstitucional uma lei estadual proposta por um deputado estadual da Assembleia Legislativa, da base do Bolsonaro, que permitia que o Estado instalasse as escolas cívico-militares. E aí nós entramos com uma ação direta de inconstitucionalidade e ganhamos a declaração de inconstitucionalidade dessa lei. Então, portanto, nós vamos fortalecer nossa luta contra essa modalidade de ensino no Estado. Já juntamos essa decisão nas ações todas que nós temos, né? E, mais uma vez, a APOSP está na vanguarda aí de uma luta importante para uma educação de qualidade, inclusiva, laica, e que atenda o interesse da classe trabalhadora. Foi importante a vitória, sim. Se o Exército quiser fazer esse tipo de escola, que faça com seus próprios recursos. A APOSP discorda que, se utilize a estrutura da escola pública, já tão prejudicada. Só em terra. Ai, não, gente, sempre assim, sempre esse tipo de coisa. Mas, como diria Karl Marx, as revoluções são uma locomotiva... Então, o filme, ele conta a história do Chicão, que é um professor de história de uma escola particular, e começa a sofrer perseguição por parte dos pais de uma aluna dele. Ela filma uma das aulas dele, né? Sobre história, na qual ele cita Marx. E isso vai parar na mão do diretor da escola, né? Então, ele começa a sofrer uma certa perseguição ideológica por parte do diretor da escola e por parte dessa comunidade, né? Que quer impor o escola sem partido, né? E, ao mesmo tempo, em paralelo, a gente tem a narradora do filme, que é uma pessoa que conduz a narrativa, né? E esse é um personagem misterioso, que a gente não entende muito bem. Ele é um personagem que quebra a quarta parede, fala direto com o público, né? A gente não sabe se ele tá lá na história ou não. Mas que eu não vou dizer o que esse personagem faz, porque isso a gente vai descobrir só no final do filme, assim. O título do filme, ele faz referência ao projeto Escola Sem Partido, né? Que era algo muito forte que tava acontecendo. Felizmente, esse projeto já não existe mais. Ele caiu, né? O STF derrubou qualquer possibilidade disso ir pra frente. Mas, na época, era algo que tava sendo muito discutido, muito forte. Uma demanda muito grande de pais de alunos, né? De algumas pessoas da direita também, de cercear a liberdade do professor dentro da sala de aula, né? De não deixar com que o professor tocasse em temas sensíveis, né? Ou, então, que ele não pudesse se expressar politicamente. O roteiro, ele foi feito em colaboração com um amigo meu, Júlio Rezende, né? Que ele é professor do Instituto Federal no Mato Grosso. E ele me ajudou a refinar esse argumento, né? O argumento de que da liberdade de cátedra, né? E principalmente de que... Todo mundo possui uma base ideológica e que a gente não consegue fugir disso, né? Sim, um dos objetivos da gente fazer esse filme era despertar a discussão, né? Em sala de aula sobre o que tá acontecendo no país, né? Então, esse filme serviu mesmo como um instrumento de reflexão, né? De discussão na sala de aula. Até hoje a gente recebe mensagens, né? De professores, de alunos que gostaram muito do filme, que relatam, né? As discussões que o filme gerou em sala de aula, né? De professores que reuniram várias turmas pra assistir o filme e debater o filme, né? Então, eu acho que o filme foi bem sucedido nisso que ele se propunha, né? De gerar uma discussão, assim. Gerar um debate em sala de aula. E o nosso programa de hoje está se encerrando. Acesse outras notícias sobre educação através do nosso portal www.apuesp.org.br. Até a próxima semana.